Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Vem no pontinho do birimba, sua perereca passa mal Vem no pontinho do birimba, sua perereca passa mal Vou dar tapa na sua bunda, vou te socar todo pau Simplesmente porque ele é diferente DJ Matheus, o astro da putaria